Para você realizar seus desejos, o primeiro passo é compreender que os nossos pensamentos e sentimentos são magnéticos, porque eles têm uma frequência. Quando você pensa em algo e gera um sentimento a respeito, você emite isso para o universo e atrai magneticamente todas as coisas semelhantes que estejam na mesma frequência. Tudo que é emitido retorna à fonte, e essa fonte é você. Você está aqui nessa existência para ser feliz e realizado da forma mais maravilhosa possível. Mas aí fica a dúvida, por que algumas pessoas não estão vivendo a vida dos seus sonhos? E o que fazer para mudar essa situação? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu venho trazer uma dica infalível para você realizar seus pedidos, colocando em prática os ensinamentos da lei da atração. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Vou começar a explicação fazendo uma comparação. Pense assim, nós sabemos que a torre de uma emissora de televisão transmite através de uma frequência, que é transformada em imagens na sua TV. A gente pode até não entender como toda essa tecnologia funciona, mas a gente sabe que cada canal tem uma frequência, e quando sintonizamos naquela frequência, as imagens aparecem na nossa TV. Escolhemos a frequência selecionando o canal, e então recebemos as imagens que ele transmite. Se quisermos ver imagens diferentes em nosso televisor, mudamos de canal e sintonizamos outra frequência. Se você não está curtindo o programa que está passando na Globo, no SBT ou na Record, o que você tem que fazer é trocar de canal. Pois bem, de certa forma você é como uma torre de transmissão, e a transmissão que se propaga de você cria sua vida. E você transmite essa frequência com seus pensamentos e sentimentos. Seus pensamentos e sentimentos criam a frequência que atrai coisas compatíveis com essa frequência. Se você quer mudar algo em sua vida, mude a frequência, mudando seus pensamentos. Sua mente cria seus pensamentos, e as imagens são transmitidas de volta a você, como sua experiência de vida. E atenção, você não só cria sua vida, mas também faz um acréscimo à criação do mundo. Se você pensava que você era insignificante e sem nenhum poder nesse mundo, pense de novo. Sua vida está dando forma ao mundo ao seu redor. Você já parou para pensar em como seria a vida das pessoas ao seu redor, se você não tivesse nascido? Pense nas pessoas que você já impactou, as amizades que você já fez, as pessoas que você já ajudou, as situações que você já viveu. E se você nunca existisse, como seria? Você não é insignificante. O fato é que todos nós temos o poder de causar impacto em nosso mundo, seja de forma positiva ou negativa, e tudo começa em seus pensamentos que atraem essa realidade. Ao entender sobre a lei da atração e atrair coisas boas para a sua existência, você não muda somente a sua própria vida, mas também traz melhoria para os que estão ao seu redor. Uma pessoa que é mais realizada tem condições de ajudar os outros a se realizarem também. Uma das formas mais poderosas de colocar a lei da atração em prática é simplesmente se imaginar vivendo bem. Imaginar como seria a sua vida dos sonhos. E imaginar isso vividamente, com todos os detalhes e com muita convicção. Se você quer ser policial, imagine-se policial e esteja convicto disso. Se você quer morar no exterior, imagine-se todos os dias vivendo nesse país e tenha certeza de que isso é o que você quer para a sua vida. Imagine-se vivendo bem e você atrairá isso. Sempre dá certo. E não é necessário entender os mecanismos do universo que existem por trás disso. Como diz Bob Proctor, se você não entende como funciona a lei da atração, isso não significa que você não deva utilizá-la. Da mesma forma, você pode não entender de eletricidade. E mesmo assim, ela está ao seu redor. Você pode usufruir dos seus benefícios ou não. Eu não sei como funciona a eletricidade, mas eu sei que ela permite ligar micro-ondas. Assim como uma cadeira elétrica. E com a lei da atração ocorre algo parecido. Você pode usar as forças do universo para atrair coisas boas ou ruins. Quando você se imagina vivendo em abundância, você está determinando que terá uma vida de abundância. Pela lei da atração. E isso é simples assim. Mas então surge a pergunta. Por que nem todas as pessoas estão vivendo a vida dos seus sonhos? O motivo mais comum é que a maioria das pessoas pensa no que não quer. Elas não têm o que desejam porque pensam mais no que não desejam do que naquilo que de fato desejam. Ouça os seus pensamentos. Ouça as palavras que você costuma dizer. A lei da atração é absoluta. E não existem erros. O fato é que as pessoas geralmente pensam, falam, agem e se concentram predominantemente no que não querem. Faça então diferente. Passe a pensar e a falar sobre o que você quer. Sobre aquilo que você deseja. Faça esse movimento. A lei da atração não se importa se você acha algo bom ou ruim. Ou se você quer ou não quer alguma coisa. Ela apenas reage aos seus pensamentos. Portanto, se você pensa em uma montanha de dívidas e você se sente péssimo em relação a isso, essa é a frequência que você está propagando ao universo. Se você sente algo em cada nível do seu ser, é disso que você vai ter mais. Você precisa sentir confiança de que as coisas vão dar certo. A lei da atração não sabe distinguir as coisas boas das más. Ela simplesmente recebe os seus pensamentos e os reflete de volta a você, como sua experiência de vida. A lei da atração simplesmente dá a você, seja o que for que esteja em seu pensamento. A lei da atração é obediente. Quando você pensa nas coisas que você quer e você se concentra nelas, a lei da atração dá o que você quer. Todas as vezes. Quando você se concentra nas coisas que você não quer, como, por exemplo, eu não quero me atrasar. A lei da atração não consegue entender que você não quer aquilo. Ela simplesmente manifesta as coisas em que você está pensando. E assim elas vão acontecer. A lei da atração não é influenciada por coisas do tipo quero ou não quero. Quando você se concentra em algo, seja o que for, você está fazendo com que passe a existir. Quando você concentra seus pensamentos em algo que deseja e você se mantém concentrado, naquele momento você está pedindo o que você deseja com o poder mais forte do universo. A lei da atração não computa o não, nem ou nunca ou nenhuma outra palavra de negação. Se você fala que você não quer discutir, o universo entende que você quer mais discussão. Como diz o Bob Proctor, a lei da atração está sempre funcionando. Quer você acredite nela ou não. Quer você a entenda ou não. A lei da atração é a lei da criação. Você cria a sua vida por meio dos seus pensamentos e da lei da atração. E todos fazem isso. Para funcionar não é preciso que você a conheça. Ela sempre funcionou na sua vida e na vida de outras pessoas ao longo da história. Quando você se torna consciente dessa grande lei, você se torna consciente de que você é incrivelmente poderoso por ser capaz de criar a sua vida pelo ato de pensar. A lei da atração funciona sempre que você pensa. Toda vez que os seus pensamentos fluem, a lei da atração está funcionando. Quando você está pensando no passado, no presente ou no futuro, a lei da atração está funcionando. É um processo contínuo. Não há como pressionar uma tecla de pausar ou uma tecla de parar. Não dá. Ela está sempre em ação, assim como seus pensamentos. Quer percebamos ou não, nós pensamos durante a maior parte do tempo. Quando você está conversando com uma pessoa ou quando está lendo um texto ou assistindo a um vídeo, você está pensando. Quando evoca lembranças do passado ou reflete sobre algo no seu futuro, você está pensando. Quando você está dirigindo ou quando você está preparando o seu café ou quando você está se arrumando de manhã, você está pensando. Para muitas pessoas, o único momento em que elas não estão pensando conscientemente é quando estão dormindo. Contudo, as forças de atração operam nos nossos últimos pensamentos antes de adormecer, antes de dormir. Então transforme esses últimos pensamentos nos melhores possíveis. Os cinco minutos antes de dormir são os mais importantes do dia. Não fique ruminando problemas na cama. Pense em coisas positivas. Mentalize a sua vida dos sonhos. Vá dormir com a imagem mental da vida que você quer viver. De vez em quando, é claro que você vai ter alguns pensamentos negativos. Isso é muito normal. Afinal, nós não somos pessoas iluminadas. Nós não somos seres perfeitos e iluminados. Estamos aqui nessa existência justamente para evoluir. Alguns pensamentos negativos de vez em quando vêm. Mas esteja consciente de incentivar os seus pensamentos positivos e focar no que você quer realizar em sua vida. A maioria das pessoas não tem a menor noção disso e passam a vida vibrando em negatividade sem saber que os maiores prejudicados serão eles mesmos. No livro O Segredo, consta a informação de que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Ou seja, ainda que você tenha alguns pensamentos negativos e todos nós temos, mesmo assim, se você cultivar vários pensamentos positivos por dia, eles vão exercer maior força de atração. Então, se você tem alguns pensamentos negativos, tudo bem, acontece. Mas sempre que possível, decida ter bons pensamentos. Infelizmente, o que ocorre com muitas pessoas é que elas têm pouquíssimos pensamentos positivos e milhares de pensamentos negativos. Elas fazem críticas, fofocas, falam que o mundo está cada vez pior, dizem que ninguém presta, reparam apenas no lado ruim de tudo, acham que nunca recebem nada o suficiente. Todos nós usamos a lei da atração o tempo todo, só que a maioria não entende como opera essa lei e então atrai situações ruins por descuido. Nós pensamos que não temos controle algum sobre as coisas, mas temos mais controle do que pensamos. contudo, a maioria deixa os seus pensamentos e sentimentos navegando no piloto automático. Por exemplo, a pessoa olha uma notícia de que algo ruim está acontecendo no Brasil e aí automaticamente ela começa a pensar que o mundo está perdido e que nada está dando certo e corra para as montanhas. Só que ao pensar assim, ela atrai coisas ruins por puro descuido. É óbvio que ninguém atrai algo indesejado de propósito. Isso acontece por falta de consciência sobre os mecanismos da lei da atração. Mas agora você está entendendo o grande poder criativo dos nossos pensamentos. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você vai precisar se transformar em uma nova pessoa, com a mente expandida. Antes de ter, é preciso ser. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir a sua consciência, precisa elevar seus pensamentos. Eu quero que você faça uma coisa. Escreva nos comentários qual é a pessoa que você escolhe se tornar, a pessoa que você escolhe ser a partir de hoje. Qual é a pessoa mais forte, mais poderosa, mais realizada, mais feliz que você decide se tornar? Escreva eu escolho me tornar. E escreva quais qualidades você escolhe ser. Qualidades que você quer ter, que você quer ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Escreva eu escolho me tornar alguém mais confiante. Eu escolho me tornar alguém mais tranquilo, alguém mais respeitado. Escolho o que você decide ser. Primeiro eu preciso ser, para depois ter. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então eu quero te mostrar. Você pode me deixar conduzir seus passos. O fato é que a lei da atração pode mudar completamente a sua vida, atraindo prosperidade, felicidade e sucesso para você. E você pode aprender a utilizar a lei da atração a seu favor. A nossa mente é uma máquina incrível. Tudo o que ela precisa é de mais informações organizadas e direcionamento certo para que ela faça o seu trabalho. Foi então que eu tomei a séria decisão de levar outras pessoas para o próximo nível em suas vidas através do treinamento Mestres do Universo. Eu selecionei grande parte dos meus conhecimentos de forma organizada com objetivos específicos para que você possa seguir do início ao fim. Isso com toda certeza vai fazer uma diferença enorme na sua capacidade de gerar novos resultados. Eu não sou nenhuma PHD ou nenhuma gênia desse planeta. Pelo contrário, eu sou uma pessoa absolutamente comum mas eu realmente tive a felicidade de entender a lógica de como a mente humana funciona e como reprogramá-la para criar a realidade que eu desejo para a minha vida. E hoje eu faço isso muito bem. Meu objetivo agora é de te repassar esses segredos. Eu quero te ajudar mas eu preciso que você queira receber a minha ajuda. O Mestres do Universo é o caminho para você descobrir como transformar seus pensamentos em realidade. Ali você vai aprender a visualizar e atrair tudo o que deseja para a sua vida como relacionamentos amorosos sucesso profissional saúde e bem-estar. Você vai ter acesso a técnicas e ferramentas comprovadas para aplicar a lei da atração em sua vida. Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo. Clique ali na descrição desse vídeo e comece a assistir o quanto antes. Acredite, a lei da atração é a chave para alcançar seus objetivos e transformar sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Comece ainda hoje a tomar posse dos conhecimentos da lei da atração e comece a viver a vida dos seus sonhos. O treinamento é simples, objetivo e com tudo o que você precisa. você não vai ter acesso a somente informações soltas e desorganizadas e sim eu vou entregar para você processos específicos para cada área da sua vida. Ou seja, eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer sem meias palavras. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu apliquei em minha vida e que funcionou e você vai fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar. O link está na descrição desse vídeo aqui e eu aguardo o seu depoimento depois me contando os resultados. No treinamento Mestres do Universo você pode ter acesso às lições mais transformadoras sobre a lei da atração para que você passe a conquistar 10 vezes mais em sua vida. Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Você precisa aprender a pensar de verdade. Só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente que vão ser capaz de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim por consequência você vai ativar o mecanismo de sucesso em todas as áreas da sua vida. É um treinamento em que eu vou direto ao ponto sem enrolação e eu explico tudo o que você precisa saber para transformar sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir as lições e colocá-las em prática. Se você quer mudança em sua vida eu te convido a ser aluno. O link está na descrição do vídeo e eu peço também que você não esqueça de depois voltar aqui para deixar um comentário me contando como a sua vida está sendo transformada para melhor. Vai ser maravilhoso comemorar a sua conquista. Até!